A CIDADE NO BRASIL Que sensação boa! Dá um descanso! Cortei você da matéria! Até mais! Não, não! Não caí! Obrigada! Presente meu pra você! Como caem os heróis? Ei, eu ajudei! Já chega pra você! Vamos! Vem aqui! Tô pronto! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quer umas aulas? Imbecilo! Eu não gostava mesmo de você. Eu não deixei. Eu não deixei. Eu não deixei. Fica parado. Oh, eu não deixei. 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 Oh, eu não deixei.